Tu és grande Jesus, aleluia, aleluia, graças e paz, amém, aleluia, o que é que sua Bíblia, nós soubemos do doce toque do Espírito Santo nesses dias no nosso coração, durante esse retiro, amém, estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem construído, as bases fundamentais que Ele tem desenvolvido conosco, amém, queremos entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, a partir do verso 5 até o 13, vamos ler alguns versículos, Hebreus 2, do verso 5 a seguir, amém, Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés, ora visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, Vemos porém coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provaste a morte por todos, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos a glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, e cantartiei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que o Senhor me deu, Amém? Curve a sua cabeça. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da profecia, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a lugares celestiais de entendimento e compreensão da vontade de Deus. Não queremos mais, Senhor, atuar nos nossos ministérios, da mesma maneira que temos desenvolvido, mas queremos aprender mais de Ti, mais contigo, mais ao Teu lado, e é por isso que estamos aqui, Senhor, separando esse tempo, para ouvir o Teu coração, para compreender a Tua vontade, para sentir, Senhor, os Teus desejos, para entrar num lugar em que a Tua vontade seja derramada sobre nós. Pai, que o nosso Espírito agora, seja conectado ao Espírito Santo de Deus, e possamos acessar a eternidade, nos lugares em que foram decretadas todas as coisas para esse tempo, e que possamos receber, por intermédio da revelação profética, tudo aquilo que o Senhor deseja para os Seus ministros, para este tempo da Sua igreja. Pai, nós concordamos com esta palavra, concordamos com esta oração, e movemos o reino espiritual a este favor. Pai, nós estamos totalmente vulneráveis, totalmente suscetíveis, a tudo aquilo que o Senhor deseja promover nas nossas vidas, e nós nos rendemos, diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, estamos em seu lugar. Aleluia! Nós entendemos que nesses últimos dias, o Senhor tem colocado a sua casa em ordem, repita comigo, casa em ordem. Temos sentido, de uma maneira muito sensível, um mover das mãos do Espírito Santo, em colocar cada coisa no seu devido lugar. E muito mais do que isso, nós temos percebido, durante algum tempo, já há algum tempo, que o Senhor tem restaurado o princípio de muitas práticas litúrgicas, que nós desenvolvíamos apenas por cerimonial ou por ritual. Algumas das nossas ações ministeriais, elas eram importantes somente para a composição de um culto, para agradar pessoas. Mas, de uns tempos para cá, nós vimos o Espírito Santo nos mostrando que esses métodos que foram aprendidos, eles, na verdade, eram apenas sinalizadores de uma verdade que estava no céu, e muitas pessoas mergulhando profundamente nessas verdades, e conhecendo essas revelações e as pondo em prática. Então, nunca se viu, num tempo tão oportuno, a restauração tão profunda das coisas. Nós vimos revolucionários radicais em relação à religiosidade, o próprio Cristo foi um deles, e todos os seus apóstolos, os mártires do Evangelho, que deram a sua vida e o seu sangue pela causa nobre da cruz de Cristo. Mas, depois disso, nós vimos os reformadores, que foram aqueles grandes homens que trouxeram, como João Calvino, como o próprio Lutero, e depois também todos os avivalistas que conheceram verdades do coração de Deus e mergulharam profundamente nessas verdades, e acessibilizaram esse conteúdo para que o nosso coração fosse abençoado. Mas eu vejo que nesses últimos dias Deus está trazendo o que nós chamamos de restauradores. Homens e mulheres que estão compreendendo tanto o discurso dos revolucionários, quanto a aplicação dos reformadores, e hoje estão restaurando um processo profundo de verdadeira e genuína adoração a Deus. Então, eu glorifico a Deus quando vocês tiram um tempo da sua família, da sua casa, e isso mostra que realmente a sua vida não lhe pertence mais, pertence ao Senhor, e separam um tempo de comunhão com o Espírito Santo para aprender dele e conhecer mais do seu coração. Eu comecei esse texto agora em Hebreus, no capítulo 2, porque justamente esse texto, ele fala de algo extremamente importante. Poucos de nós temos a ciência de que depois que Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele ascende aos céus, ele faz isso de uma forma corpórea, palpável, e ele está vivo ao lado de Deus. E todas as vezes que nós entoamos louvores, por isso o Senhor habita no meio dos louvores, nós podemos entender que o Senhor está cantando, e entoando, e tocando juntamente conosco. Ou seja, todo louvor que é dado ao Pai, é promovido pelo céu, mas também eles não são apenas pessoas que estão lá assistindo o que está acontecendo na terra, não são atores coadjuvantes, mas são protagonistas de tudo isso que está acontecendo juntamente com você. Portanto, quando você dedilha seu instrumento, quando você entoa louvores aos céus, a autoridade do Senhor que sai da sua boca, o louvor que sai dos seus instrumentos, está sendo promovido juntamente com o céu, ao lado de Cristo, portanto, juntamente com os filhos que o Pai lhe deu, ele tem prazer em oferecer louvor e graça diante do Pai. Então nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus, quando ele vence a morte e o diabo, ele passa a estar vivo no céu, e é possível que ele esteja conosco no momento de cada adoração. Mas eu quero que você abra comigo, Ezequiel 33 e 32. Nós vamos passear um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Ezequiel 33 e 32. Diz assim, E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Isso fala, na verdade, meus queridos, de uma falsa adoração. De uma adoração, talvez, que esteja somente no campo das plataformas, com instrumentos bem afinados e com técnicas perfeitas, com uma voz bem ensaiada, com as notas impecáveis, cada uma no seu determinado lugar, quando o coro e o seu conjunto, em sintonia, em harmonia, conseguem mover somente o campo almático das pessoas, somente um estado emocional, somente seus sentimentos, suas emoções, no máximo conseguem fazer as pessoas tirarem o pé do chão para darem alguns pulinhos, movem sua mente, superficialmente, de uma maneira rasa, no coração de quem ouve. Mas quando você passa a dedilhar os seus instrumentos à maneira de Deus, quando você passa a fazer com que a voz seja doce e suave ao coração do Pai, quando o seu louvor é um instrumento de adoração a Deus e você encontra este lugar de agradar o coração de Deus com a sua vida, com a retidão das suas atitudes, com a integridade do seu coração, com mãos limpas e coração puro, num lugar de pureza, de inocência, de santidade, quando você é um só com Deus, quando você tem ciência e conhecimento de que Cristo está ao seu lado no momento da adoração, você não vai tocar superficialmente o coração das pessoas, você não vai tocar de forma rasa a alma das pessoas, você não vai fazer cócegas emocionais, as pessoas, elas não vão estar num culto terapêutico em que as ondas de uma música farão bem somente para o seu equilíbrio emocional e elas vão sair dali, talvez, levitando, curadas, num lugar de harmonia com a música que foi tocada, mas a sua canção, ela terá o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela vai atrair os decretos da eternidade, ela vai provocar confronto, mudança, transformação, as pessoas serão alteradas no seu espírito, terão suas vidas transformadas, os testemunhos de mudanças serão claros, porque você vai começar a perceber frutos dignos de arrependimento através das pessoas que estão envolvidas com você nesse lugar, por quê? Porque você é apenas um ponto de conexão com o céu, nós queremos ir além, nós queremos ir além de uma bela canção, nós queremos ir além de um instrumento bem ensaiado, nós queremos ir além de uma técnica, embora todas essas coisas sejam importantes, elas não são básicas e são fundamentais, o fundamental é que o coração de quem as toca, o coração de quem as dedilha, seja também um instrumento diante de Deus, às vezes nós temos tanto cuidado com os instrumentos que nós tocamos na igreja, e nós somos até religiosos, ah, esse instrumento é extremamente consagrado a Deus, ele é separado ao Senhor, não toca música do mundo, não toca música profana, e nós desenhamos até um projeto como se nós estivéssemos no tabernáculo de Moisés, em que todas as coisas eram separadas e eram consagradas, e nós temos essa visão, mas poucas vezes nós temos a visão de que quem está atrás desses instrumentos é que precisa ser consagrado, quem está dedilhando esses instrumentos é que precisa ser separado, a pessoa que está entoando esse louvor é que precisa estar movendo o coração de Deus, porque todas as coisas são santas para os santos, todas as coisas são puras para os puros, e se você está num lugar de santidade, de adoração a Deus, tudo o que você faz e tudo o que procede do seu coração será a própria manifestação do Espírito Santo através da sua vida, você está comigo nisso? Então é esse lugar que nós precisamos chegar, eu quero ler com você alguns textos sobre a responsabilidade sacerdótica e levítica, no mesmo livro ainda de Ezequiel, mas eu quero que você vá comigo um pouco mais para frente, lá no capítulo 44 e no verso 15, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo que nos mostram qual é o perfil que Deus espera, qual é o perfil que Deus aprova, aquilo que Ele está desejando na origem, mas queridos, na verdade, nós precisaríamos entender que muitos de nós estamos vivendo fora desse padrão, e viver um louvor mesmo que dinâmico, mesmo que perfeito diante dos homens, sem reunir os pré-requisitos que o Senhor libera, é uma aberração, é algo bizarro, é algo fora do padrão, então vamos ler Ezequiel 44, versículo 15, diz assim, mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Isadoc, que guardavam a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim e se chegaram a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová, ou seja, um processo de chorar entre o alpendre e o altar e representar o povo diante de Deus, eles entrarão no meu santuário e se chegarão a minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança, e será que quando entrarem pelas portas do átrio interior se vestirão de vestiduras de linho e não se pôr a lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa, coifas de linho estarão sobre a sua cabeça e calções de linho estarão sobre os seus rins, não se cingirão de modo que lhes venha suor e saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com as que ministraram e as porão nas suas santas câmaras e se vestirão de outras vestes para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras e a cabeça não raparão nem deixarão crescer o cabelo antes como convém tosquearão a sua cabeça e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior e eles não se casarão com viúva nem com repudiada mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel ou viúva que for viúva de sacerdote e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro e quando houver pleito estes assistirão a ele para o julgarem pelos juízos o julgarão e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão e os meus sábados serão santificados e eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta porque se contaminarão somente por meu pai ou por minha mãe ou por meu filho ou por filha ou por irmão ou por irmã ou se não tiver marido se poderão contaminar e depois da sua purificação lhe contarão sete dias e no dia em que entrar no lugar santo no átrio interior para ministrar no lugar santo oferecerá a sua expiação pelo pecado diz o Senhor Jeová e eles terão uma herança e eu serei a sua herança e não lhes darei portanto possessão em Israel eu sou a sua possessão amém a sua possessão não é ter o seu rosto estampado nas revistas especializadas de artistas gospel a sua possessão não é gravar um CD como um material para promover o seu nome a sua possessão não é escrever um livro sobre adoração para que a renda desse livro possa dar base para toda a sua vida de luxo e de ostentação tudo aquilo que o Senhor te entrega é para o louvor da glória dele enfim você pode até entrar nesses lugares e se mover nesses veículos desde que você entenda que o seu coração precisa estar firme no Senhor e que é o nome dele que precisa ser glorificado acima de todas as coisas afinal de contas há uma palavra que diz que aquele que está como uma candeia acesa em lugares em que há trevas é inevitável que ele seja colocado no lugar alto para que ilumine toda a casa ou seja você passa a ser um modelo de referência para essa geração é inevitável pensar que se você se mostrar aprovado diante de Deus Deus ele te aprovará diante dos homens mas querido isso não é a tua possessão na terra isso não é a tua herança a tua herança é entender que você é filho e que mesmo que todas essas coisas não aconteçam no seu ministério ele ainda é seu pai e está ao seu lado e que o seu nome ele é muito mais conhecido no inferno diante dos demônios porque quando você libera a palavra através da sua adoração os demônios partem em retirada das suas posições de controle os enfermos são curados do que talvez na mídia gospel às vezes o mais indigente na terra é o mais conhecido nos céus diante de Deus o coração do pai tem prazer nele o coração do pai se deleita nele então queridos não procure visibilidade procure lugares secretos de intimidade esses lugares é que farão total diferença no seu ministério e na sua vida e aqui nós entendemos a responsabilidade profética de um sacerdote levítico de um homem separado e consagrado exclusivamente ao senhor e nós não vamos obviamente entrar em todos os aspectos disso porque nós teríamos um seminário talvez inteiro para falar sobre isso mas alguns que eu considero que são extremamente relevantes nós vamos considerar agora nesse momento de ministração a primeira palavra fala de que eles deveriam separar o santo do profano mas o que vai acontecer se nós mesmos que deveríamos ensinar o povo a separar o justo do vil o santo do profano nós ainda temos envolvimento com o pecado com as áreas das trevas se áreas da nossa vida ainda estão contaminadas pelo pecado se nós ainda estamos amordaçados por situações mal resolvidas na nossa existência como nós queremos que a nossa adoração alcance um lugar em Deus se não há arrependimento se a presença da glória de Deus só se manifesta no lugar em que existam pecadores arrependidos não pecadores soberbos que se enclausuram dentro do seu silêncio e continuam alimentando essas áreas de destruição na sua vida Deus está nos chamando para uma responsabilidade maior para que o nosso modelo e o nosso exemplo de vida possa ministrar ao coração das pessoas e as pessoas consigam enxergar não só com olhos espirituais mas em todas as áreas da sua vida que eles possam aplicar a santidade de Deus que eles possam entender que esse comportamento recebido durante o momento da adoração em que eles estão com as mãos levantadas durante o louvor precisa ser aplicado em todas as áreas da sua vida seja no trabalho na família na sua vida sentimental sexual no seu relacionamento cotidiano interpessoal no seu ministério na maneira com que ele se relaciona com Deus e até com ele mesmo precisa haver santidade mas isso precisa partir daqueles que estão com a autoridade da palavra na mão com a proclamação nas mãos quando você está nesse lugar adorando a Deus você tem uma responsabilidade diante do povo então nós precisamos mergulhar em princípios de uma vida sacerdotal en princípios de uma vida levítica consagrada e separada a primeira base aqui seria que eles eram responsáveis pela ordenança do santuário repita comigo a ordenança do santuário e nós não estamos falando agora na nova aliança de um santuário físico de algo constituído por mãos humanas nós estamos falando da casa eterna nós estamos falando do lugar da morada do Deus Altíssimo nós estamos falando do templo vivo do Espírito Santo de Deus que é o nosso corpo e o nosso coração esses lugares que precisam ser um lugar de genuína habitação do Espírito Santo de Deus este lugar precisa estar ordenado nós precisamos ordenar o nosso coração precisamos ordenar a nossa vida viver de acordo com o ambiente espiritual que o Senhor está proporcionando Deus nesses últimos dias Ele tem liberado um clima de santidade um clima de confronto nós temos adentrado em lugares que nós não conseguimos resistir diante da presença da glória de Deus porque as áreas que existem de trevas dentro do nosso coração agora começam a receber focos e faixos de luz que procedem da glória de Deus e nós não permanecemos mais da maneira que nós estamos porque nós queremos viver agora com base na palavra chega de ter um discurso muito bonito palavras muito bem decoradas saber a Bíblia de capa a capa ter conhecimento teológico mas no momento de viver a prática de uma vida de integridade que agrada a Deus nós fugimos desse lugar e nós acabamos trazendo muitos desconfortos para aqueles que estão do lado de fora nos enxergando e nos vendo muitas pessoas nos observam e ao nos observarem elas veem que existe uma distância imensa entre aquilo que nós professamos como verdade e aquilo que nós efetivamente vivemos porque aquilo que procede das nossas vidas hoje ainda não está de comum acordo com aquilo que nós cremos e pregamos nos altares das igrejas portanto ao descer das plataformas seja o mesmo que naquele momento tentou tocar o coração de Deus tenha a mesma humildade o mesmo arrependimento a mesma rendição em todas as outras áreas e funções da sua vida para que independente da esfera e do nível espiritual que Deus te coloque ali você seja uma plataforma de santidade para o Senhor a Bíblia fala sobre servir e nós falamos tanto sobre servir me parece que ontem o pastor Cris com muita propriedade como o pastor que é falou sobre um aspecto pastoral sobre um aspecto de responsabilidade de um ministro de louvor dentro da casa do Senhor mas por mais que nós ministremos sobre isso isso não se fala somente de uma prática de condicionamento porque nós poderíamos chamar psicólogos que trabalham talvez com uma psicologia cognitiva comportamental e podiam treinar vocês a terem serviços de excelência e de qualidade qualquer coach de uma empresa que trabalha com liderança poderia vir na igreja e treinar você para você ser um excelente um exímio ministro de louvor mas isso não vai adiantar nada porque isso depende de uma posição do coração é uma motivação é uma intenção em servir o próximo em servir a Deus em viver uma vida de serviço de entrega de rendição total e quando fala que eles deveriam se alimentar da gordura fala que isso querido não é uma abnegação isso na verdade é um privilégio isso fala de nós termos uma vida de gratidão de nós termos alimentos separados de nós nos alimentarmos de uma nutrição que parte do céu que procede do coração de Deus que tenha uma resposta totalmente diferenciada que nós possamos nos alimentar com as coisas que procedem do Espírito Santo e ali fala que nós deveríamos ter cuidado também com o sangue com o sangue do sacrifício porque ao entender o sacrifício de Jesus e entender que precisa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus entender que aquilo que nós liberamos no altar nada mais é do que um sacrifício de excelência ao nosso Deus e sacrifício envolve morte morte da nossa carne morte dos nossos desejos morte das nossas vontades morte das nossas ambições pessoais e humanas morte de áreas que nós não permitimos que o Espírito Santo deseje tratar muitas vezes de ano após ano o Espírito está lá batendo a porta do nosso coração criando situações de pressão e nós achamos que é o diabo nos oprimindo quando é Deus nos empurrando para um lugar de restauração e nós precisamos entrar nesse lugar porque nós precisaríamos ter acesso ao santuário ao átrio interior a um lugar de intimidade quanto mais intimidade quanto mais um lugar de conhecimento sem qualquer tipo de bloqueio ou barreira mais próximo você está do coração de Deus e mais você vai conhecer os segredos e os intentos do coração dele quais são os desígnios que ele tem quais são os segredos que ele tem aquilo que ele está promovendo para esse tempo aquilo que ele está decretando para esse momento como ele deseja te usar dessa maneira para aquela localidade para aquela resposta essa conexão precisa acontecer porque de outra forma você vai ser alguém que canta muito bem que toca muito bem que faz parte de um grupo de louvor que está funcionando redondinho mas você vai estar desconectado do céu e não existe nada pior do que isso eu costumo ministrar que se nós pegarmos um advogado influente um camarada que saiba realmente de uma maneira treinada fazer um engodo um envolvimento com as suas verdades e darmos um texto bíblico para esse camarada estudar e decorar e permitirmos que ele pregue num culto de domingo à noite ele vai ministrar de uma maneira fantástica e eu acredito que muitas pessoas virão dos seus lugares aceitar Jesus aqui na frente mas esse lugar esse cara só está apenas na retórica ele está apenas numa habilidade porque tem três coisas que são insubstituíveis e que Deus não negocia a primeira delas é a fé que está no coração das pessoas a segunda é a palavra que é proclamada através da adoração e que não volta vazia e terceira é a unção que está no ambiente e que Deus libera através da sua graça e da sua presença porque onde estiver dois ou três reunidos em seu nome o fundamento de eclésia diz que ali a presença de Deus estaria portanto vai acontecer algo não tenha dúvida disso entretanto qual é a dimensão que esta pessoa alcançou a nível de Deus e se ele trabalhou conectado ou desconectado do Espírito Santo se ele trabalhou juntamente com Deus no altar se ele teve a companhia agradável do doce Espírito que é o seu Consolador quantos me entendem nós precisamos entrar num lugar em que essa conexão com o céu ela faça a diferença que eles deveriam ser responsáveis pela mesa um lugar de comunhão um lugar de intimidade um lugar de verdade um lugar de transparência um lugar de contato um lugar de afetividade e mais do que isso um lugar de dependência exclusiva de nós comermos aquilo que o Senhor coloca na mesa de nós nos alimentarmos com a provisão que vem do céu de nós termos isso que procede do Senhor eu fico e acho absurdo que ainda hoje com tudo que tem sido falado e ministrado acerca de adoração nós ainda tenhamos perguntas do jeito é pecado ouvir música do mundo ou tirar algumas notas para trazer para o altar e me inspirar nessas pessoas que estão tocando lá fora eu pergunto para que isso? se você tem tudo isso disponível se os céus tem seus sons se o lugar celestial tem as suas notas se a música ela começou no céu e a sua origem é o céu para que você vai ficar se inspirando em padrões humanos naturais em livros se você pode alcançar dimensões celestiais eles precisavam ter aliança repita comigo aliança o seu pacto precisa estar selado com Deus nós as vezes ficamos assustados porque determinadas pessoas caem da graça e justamente quando estão sendo usadas no ministério alguns ministros de louvor caem em adutério caem em prostituição e acabam por escândalos sendo conhecidos pela grande maioria das pessoas e todo mundo se assusta por isso nós não deveríamos nos assustar e nem chorar por isso nós deveríamos chorar porque a aliança primeira dele com Deus foi quebrada sempre quando você quebra qualquer tipo de pacto seja com a igreja seja com o ministério seja com o seu chamado é porque antes disso você já desceu as escadarias pecaminosas e já quebrou o primeiro pacto que era a aliança com Deus essa que nós precisamos preservar talvez nós preservemos muito mais a nossa agenda talvez nós preservemos muito mais a nossa escala quando nós sabemos que nós estamos no culto de quarto ou no culto de domingo do que a nossa aliança e o nosso pacto com Deus que precisa ser nutrido diariamente isso é imutável independente se você toque ou cante e que você faça isso hoje ou amanhã ou você nunca faça o importante é que você tenha uma aliança com Deus e isso independe do ministério que você está desenvolvendo isso independe do estado que Deus está te usando da forma dele naquele determinado tempo talvez Deus te chegue para outra finalidade eu já vi muitas pessoas que tem um ministério de adoração lindo e Deus dizer olha guarda o teu violão esconde debaixo da tua cama e vai fazer uma outra coisa por mim por um determinado tempo porque eu preciso que você passe por um tempo de desintoxicação porque você adora e tem uma aliança muito maior com o seu ministério do que comigo você consegue se preparar para um culto mas você não consegue se preparar para mim você se prepara para desenvolver o seu chamado mas você não se prepara para estar comigo no secreto e no lugar de intimidade por isso a Bíblia fala que eles deveriam se vestir de linho fala comigo linho e essas vestes falam de pureza falam de vestes de santidade falam de um caráter refinado transformado ao padrão de Deus e eu volto a lhe dizer nós falamos tanto sobre adoração com entendimento falamos tanto sobre louvor com entendimento o conhecimento que vem do alto a sabedoria que vem de Deus mas nós ainda estamos usando um crivo chamado mentalidade humana com o nosso racionalismo nosso intelectualismo a nossa cultura e nós passamos todas as informações preciosas e celestes por esse crivo mental que está totalmente caído pelo pecado não nós precisamos receber a mente de Cristo quando nós encontrarmos a mentalidade de Cristo tudo que procede do céu vai ser bebido na fonte e vai ser compreendido na origem e todas as coisas passarão a ser de uma maneira a agradar o coração de Deus e a glorificar o nome de Jesus porque é a maneira que Ele faria se Ele estivesse no nosso lugar por isso que diz nada produza com o seu suor tudo que procede de nós ainda cheira a trabalho cheira e tem uma essência de trabalho de labuta de sacrifício mas de desconforto de dor não nós deveríamos entrar em um lugar em que adorar o Senhor deveria ser um prazer mesmo que se nós tivéssemos que cair na escala todos os dias mesmo que nós tenhamos vários problemas de ordem pessoal mesmo que todas as coisas pareçam complicadas e difíceis eu ainda me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação e levantarei as minhas mãos no lugar santíssimo e adorarei o Seu nome por quê? porque não é nenhuma expressão provocada pelos meus dons inatos pelo meu talento aprendido pelo meu desenvolvimento técnico ou pelos retiros que eu participei ou pela minha voz que eu afinei ou pelos métodos que eu aprendi não você não faz isso com o esforço das suas mãos e nem faz isso com o esforço do seu coração você faz isso com o seu espírito ordenando a sua alma que ela se prostre e se renda totalmente aquilo que o Espírito Santo está promovendo e Ele está fazendo porque é algo que procede do céu através de você nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos apenas um canal repita assim comigo eu sou um canal abra comigo a sua Bíblia em Amoz no capítulo 9 nós temos falado tanto sobre a restauração da tenda de Davi nós temos visto tantos movimentos genuínos ao redor de todo mundo acerca disso mas como todo profeta nós precisamos ter uma visão um pouco realista de algumas situações porque o ser humano ele tem a habilidade terrível de transformar toda a revelação em modismo e nós não queremos uma nova moda nós não queremos um novo método engessado nós não queremos uma fórmula enlatada nós queremos mergulhar na verdadeira e profunda adoração Amoz capítulo 9 versículo 11 quantos estão comigo? diz assim naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi e eu consertarei o que estiver quebrado repita comigo consertarei o que estiver quebrado olha aqui pra mim nós não estamos falando de um espaço físico de uma casa de adoração a sua casa de adoração tanto pode ser o seu quarto de intimidade na sua casa quando pode ser um barracão alugado em reforma como pode ser a sala improvisada da casa de um irmão ou pode ser um templo sultuoso cravejado de pedras preciosas desde que ali exista uma pessoa que tenha consciência de que ela é o templo e a casa caída de Davi que precisa ser restaurada e se estava quebrada se estava ruída se estava destruída ela só vai atingir o seu clímax o seu ápice a sua plenitude quando ela estiver reerguida pelo Espírito Santo então não adianta nós criarmos métodos modismos e trazermos formas enlatadas pra dentro da nossa igreja se os nossos adoradores ainda não estão profundamente restaurados por uma ação do Espírito Santo se não houve um genuíno e verdadeiro arrependimento pra que tomassem as plataformas e não profanassem os altares pra que pudessem estar alinhados profeticamente com aquilo que o céu está fazendo e fizessem isso num tempo de entendimento pra que aquilo que eles estejam aplicando seja realmente o método do céu e não algo que eles copiaram de uma outra denominação cristã evangélica quantos estão comigo? e diz assim eu a reerguerei amém? graças a Deus que existe a misericórdia e a compaixão que olha pras nossas vidas e é uma promessa de que haverá plenitude para que seja como era no passado e o versículo 12 diz para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem declara o Senhor que realizará todas essas coisas presta atenção aqui em mim a tônica aqui é reerguer pra que haja a restauração de Edom repita assim comigo eu serei restaurado pra restaurar a outros Deus não te chamou para um gueto espiritual em que você fica trancafiado dentro de quatro paredes promovendo um mantra cristão Deus te chamou pra que tudo aquilo que ele tem gerado na oração na intercessão e na proclamação seja difundido de uma forma plena no seu espírito capaz de te usar como um porta-voz do reino um homem como uma mulher que serão usados como embaixadores do reino de Deus e que todos os lugares em que vocês pisem vocês sejam juízes de restituição de transformação de mudança que vocês promovam profeticamente a transformação nos ambientes em que vocês estiverem inseridos que aquilo que vocês recebem no lugar secreto além de transformar e mudar o interior de vocês a vida de vocês seja usado como uma palavra firme como espada de dois gumes e em todos os lugares em que Deus colocar o clima e o ambiente seja mudado porque ali chegou alguém que tem conexão direta com o reino amém e diz assim eu levantarei a tenda caída de Davi nada está sendo mais precioso pra igreja nesses últimos dias do que resgatar princípios de intercessão de adoração e de proclamação mas existem três tempos proféticos existe um tempo chamado Aion que é a eternidade quando o que era é e o que será já é em que não existe variação de tempo existe um outro tempo chamado o tempo Kairós que é o tempo da visitação o tempo da revelação o tempo do entendimento em que os conhecimentos revelados da sabedoria de Deus são trazidas a nossa mente e existe um tempo chamado Kronos que é coordenado pelo nosso relógio que é onde nós vivemos com as nossas agendas com a nossa rotina com as nossas metodologias de vida diária quando nós levantamos da cama até o horário que vamos dormir e todas as nossas responsabilidades incumbências com aquilo que nós nos envolvemos o nosso trabalho o nosso serviço aquilo que nós prestamos o problema é que muitas vezes nós estamos conectados ao material e ao tempo e nós estamos presos nesse lugar chamado Kronos e nós não e nós no máximo em algum momento nós entramos nesse lugar chamado Kairós compreendendo aquilo que Deus está promovendo no tempo aquilo que Deus está proclamando da eternidade mas aquilo não é suficiente para nos mudar e nos transformar porque nós recebemos apenas a informação na alma e ela ainda não foi restaurada pelo Espírito Santo agora quando eu entro no lugar chamado eternidade que é o lugar chamado Aion que é o santo lugar que é o lugar em que Deus decidiu todas as coisas conforme está descrito em Isaías 56 que antes da antiguidade ele já havia decidido que a sua vontade seria firme porque ele estabeleceu antes de todas as coisas tudo que existe tudo que há e eu conheço na origem quais são os decretos que foram liberados pelo céu e o Espírito Santo de Deus então entra em contato com o meu espírito aqui no Kairós então eu levo para o Kronos tudo aquilo que Deus está promovendo na eternidade é esse lugar que nós precisamos entrar de intercessão adoração e proclamação senão nós continuaremos com orações rasas que não estão orando que Deus quer que nós oremos senão nós continuaremos com uma adoração que é fraca que não passa do teto do templo e não alcança as pessoas a nível de transformação e mudança e nós iremos proclamar aquilo que nós achamos que é a necessidade da igreja Deus não trabalha com necessidade Deus trabalha por propósito talvez um dia que você estiver ministrando louvor toda aquela igreja esteja passando uma situação A e você sabe que você precisa liberar uma palavra A porque aquilo vai ajudar as pessoas no campo da alma a sair daquele lugar de crise e de conflito mas de repente o espírito ele te toca de uma forma profunda ele te diz B e você entende Senhor o Cronos está me dizendo que é A o Cronos está me passando uma outra atmosfera eu preciso dar uma outra resposta e aí eu entro no Cairos e o Senhor continua insistindo não é essa palavra que eu tenho contigo não tenha um compromisso com as carências e com as necessidades das pessoas levem elas até mim levem elas a eternidade as conduzem dimensões celestiais as conduzem lugares divinos em que eu falo em que eu promovo e elas serão ministradas pelo meu espírito e elas serão transformadas por mim então você como ministro ao lado de Jesus Cristo como teu pai como teu amigo como teu irmão ao lado do Espírito Santo que é o Consolador e todos os seres alados as atividades angelicais determinadas pelo Senhor naquele ambiente se juntam em um só coro e acessam a eternidade então essas realidades começam a mudar e transformar a vida de todas as pessoas que estão naquele lugar queridos nós temos experimentado isso quando nós vamos com a nossa intelectualidade nosso racionalismo as vezes tentar convencer alguém de que ela está numa vida de erro nós não conseguimos sair do lugar as vezes nós nós levamos até 3 horas para tentar convencer essa pessoa de coisas mínimas mas quando o Espírito Santo está conosco e ele promove o momento de aconselhamento de discipulado ele atinge o coração daquela pessoa de uma forma incrível e bastam 5 minutos de lágrimas diante do Senhor e todo um clima e uma atmosfera do Espírito é gerada naquele ambiente e a pessoa instantaneamente é liberta pelo poder do Espírito Santo por quê? porque eu a tirei do Cronos e eu a levei para o Aion eu tirei do tempo e da matéria e a levei para a eternidade eu não estou trabalhando mais com os meus métodos eu não estou mais suando a minha roupa de linho eu estou levando elas para um lugar e uma dimensão de revelação no Espírito quantos estão comigo? é isso que é necessário eu consertarei aquilo que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas nós precisamos entender que nós estamos num processo de um trabalho em que o Espírito Santo está nos levando a termos a imagem do Pai amém? põe a mão no seu coração repita assim comigo eu sou o filho e sei que sou o herdeiro e minha maior herança é o DNA do Espírito é ser parecido com o meu Pai que está nos céus amém? nós chegaremos à estatura de varão perfeito a palavra varão ela quer dizer Senhor respeitável um lugar de integridade de maturidade um lugar de sobriedade e eu reerguerei para que seja como no passado repita assim comigo tornar a origem eu tenho saudade da pureza e da inocência nós queremos desenvolver muitos trejeitos nós queremos fabricar muitos métodos nós queremos desenhar muitas estratégias nós queremos trabalhar fundamentados em muitos projetos nós queremos importar muitas regras nós copiamos e copiamos e copiamos sabe por que que muitos ministérios hoje estão rompendo em Deus e encontrando um lugar simples? porque eles estão encaixados exatamente onde Deus os chamou para estar eles não estão se copiando ninguém eles não estão se embaraçando com a personalidade de um outro as vezes eu vejo pessoas cantarem como se fossem coxa de retalhos a voz é de um o trejeito é de outro o jeito de tocar é de outro como se inspirassem todos os artistas que estão na mídia hoje e aquilo que Deus entregou para você a partícula de graça que foi perfeitamente ajustada no seu espírito isso é que precisa ser ativado e vir para fora a unção é como uma cachoeira meu irmão se você está do lado ela nunca te atinge mas basta um passo e você vai estar debaixo dos rios que procedem do trono de Deus se você continuar nessa mesma luta você vai ser como Davi em armadura de Saúl você não vai vencer nunca os gigantes porque você está desencaixado e a finalidade dessa restauração completa começa por nós repita assim comigo começa por mim para que conquiste o remanescente de Edom levante as suas mãos para o alto e diga assim eu preciso restaurar Edom a palavra Edom ela é proveniente de Esaú e a Bíblia diz que não sejais com o Esaú devasso e profano isso fala de uma vida imoral e ilegal que vai além dos limites permitidos pelos princípios e valores do reino de Deus eu tudo posso mas nem tudo me convém e quanto mais eu adentro um lugar de santidade mais eu tenho convicção de que eu sou um pecador e de que eu necessito da graça mas isso me torna ainda mais responsável em mudar a minha vida para que eu possa ser usado por ele e encontrar um lugar no seu coração o seu sacrifício ele me constrange quando nós olhamos aqui o som do céu nós queremos justamente encontrar esse lugar para tocar diferente para cantar diferente ao modo de Deus mas quando eu viro atrás e eu leio que o cordeiro foi morto eu entendo que o meu estilo de vida precisa valorizar o que Cristo fez na cruz por mim eu preciso valorizar o sangue que foi derramado na cruz do calvário pela minha vida eu não posso me apartar de fundamentos básicos de uma vida redentiva de cruz que é humilhação arrependimento confissão de pecados confissão das obras mortas de frutos dignos de arrependimento restituição padrões que eu preciso adotar para minha vida constantemente para que eu seja aprimorado nesse lugar de desenvolvimento espiritual devassidão e profanação são as coisas que mais nós temos observado hoje no campo da adoração no Brasil quantos homens e mulheres chegaram a um determinado lugar usados por Deus e a prova é o Senhor usá-los mas nesse momento eles tomaram para si a glória que era o do Senhor e não vigiaram com sobriedade sobre tudo aquilo que estava ao seu derredor e acabaram entrando em lugares morvediços perigosos e se inflamaram com o pecado permitindo que houvesse iniquidade no seu coração e portanto hoje eles ao invés de serem reconhecidos como boas referências como modelos para o grande rebanho eles acabam entristecendo o coração de Deus e fechando o nosso coração para determinadas coisas sabe que muitos desses problemas tem matado a fé e a esperança da igreja porque que muitas vezes hoje nós temos dificuldade de falar de dízimos e ofertas nos altares porque muitos mercenários da fé castraram e roubaram até o último da gordura e da lã das ovelhas e hoje as pessoas estão doentes elas davam carro casa tudo para um cara que as manipulava no altar mas hoje quando é preciso dar uma oferta talvez para uma ação missionária séria e responsável elas pensam três vezes antes de fazer porque já foram tão machucadas já foram tão estupradas já foram tão invadidas que elas não conseguem entrar no lugar de entrega e isso vale para todas as outras áreas por causa da devassidão e da profanação Edom ele é desobediente a bíblia diz que ele entristeceu seus pais porque ele se casou com mulheres estranhas mulheres profanas e por isso ele atraiu a devassidão e a prostituição e a profanação para dentro da sua família da sua linhagem da sua geração sabe que muitas vezes nós fizemos alianças profanas alianças que Deus não nos chamou para fazer andamos de mãos dadas com pactos das trevas com pessoas lugares e situações que Deus já tem colocado no nosso coração para que nós não nos movemos mais nessa linha mas por prestígio por vanglória para aliciar o nosso ego porque nós estamos muito bem obrigado porque nós recebemos um salário da igreja ou porque nós estamos numa posição de tranquilidade ou porque nós conquistamos um lugar e um nome e dali não tem mais nenhum lugar para subir e porque Deus me colocou num lugar que agora é uma zona de conforto eu começo a ser omisso e negligente com os pecados e deixar isso passar despercebido diante dos meus olhos e eu vou me envolvendo com isso e eu vou passando e fazendo alianças profanas com coisas e pessoas que Deus não me chamou Edom é uma raiz que fala dos Edomitas que eram descendentes do povo filisteu de Canaã sabe por quê? porque o camarada Isaú teve coragem de casar com três mulheres descendentes dos Eveus e dos Eteus que eram os gigantes que ocupavam a terra de Canaã e você sabe quais são os nomes das três fulanas? a primeira era Ada filha de Elom o Eteu Ada quer dizer prosperidade os Edomitas se casaram com uma fonte de lucro com uma fonte de riqueza e amaram mais o dinheiro do que o Senhor e se apegaram mais às estruturas do que o Senhor mais a uma marca mais a uma denominação do que o Senhor porque o prestígio a fama a glória os colocou num lugar em que eles acham que isso é aprovação deixa eu explicar uma coisa pra você nem todas as vezes que Deus te abençoa Ele está te aprovando quando o povo de Israel estava no Egito pecando contra Deus andando em círculos por causa da murmuração eles pediram carne e Deus deu carne até apodrecer nos dentes isso foi bênção? não 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 mas eles achavam que Deus estava os aprovando se case com prosperidade atraia a devassidão e a prostituição a segunda se chama a Li Obama ela era filha de Aná que era Eveu fala de uma tenda mais alta você quer um lugar de adoração que seja prestígio e visível diante dos homens ou você quer um lugar de adoração que destrave áreas espirituais diante de Deus você quer uma projeção diante das pessoas pra que o seu nome seja célebre como em Babel ou você quer construir um lugar secreto de intimidade diante do Senhor como diz o apóstolo Luiz Hermínio toda intimidade que é exposta se transforma em pornografia uma tenda mais alta pra quê? um lugar mais altivo isso alicia a soberba o orgulho porque eu sou o ministro eu tenho a melhor voz eu toco bem eu vou em vários lugares eu tenho uma agenda eu tenho um CD eu tenho um livro eu tenho o meu nome nas revistas eu tenho eu tenho eu tenho é isso que você quer é isso que você busca talvez isso seja uma consequência ou um resultado inevitável mas a sua base o seu fundamento ainda é o lugar secreto e a intimidade é uma tenda a tenda caída de Davi rústica um lugar enjambrado arrumado um lugar simples Deus ainda tem um pacto com coisas simples ele nasceu numa manjedoura entra na cidade montada num burro e morre numa cruz emprestada e ele escolheu a minha você que não merecia amuzir nada ele poderia ter escolhido um vizinho um parente um amigo não o negócio é com a gente e por isso que ele insiste tanto quando a gente cai pisa na bola ele vai lá e puxa a gente de novo porque ele disse não cara é contigo eu não desisto e aquilo que eu liberei vai permanecer Deus está nos chamando a terceira se chama Bazemate ela era filha sabe de quem gente Ismael Agar Abraão dessa descendência e sabe qual era o nome dela? Pasmem Doce Perfume quantas pessoas acham conforme diz a Bíblia Sagrada que a adoração é associada a perfume ao vaso de alabastro ao incenso ao aroma suave que sobe diante de Deus quantas pessoas acham que estão produzindo o doce perfume de adoração a Deus e estão produzindo na verdade entorpecentes para a sua igreja local quem já foi do mundo sabe disso o famoso lança perfume ou loló punha no pano e pulava a carnaval a noite inteira não tem coisa melhor para entretenimento do que a adoração que gera entorpecência se você quer viciar o seu povo no entretenimento case-se com Basemate filha de Ismael e traga profanação e devassidão para os altares da igreja Edom ele é almático ele é imediatista porque ele trocou a primogenitura algumas vezes nós negociamos os nossos valores nós prostituímos os nossos princípios nós abrimos mão dos nossos fundamentos porque para agradar a pessoas agradar a homens para andar vinculado a sistemas a estruturas corrompidas defraudadas caídas Deus está nos chamando para uma nova perspectiva de vida nós não podemos trocar o propósito eterno pelas promessas passageiras muitas pessoas estão trocando o propósito eterno de adorar por promessas passageiras de visibilidade ministerial e aliciamento da alma aliciamento do ego aliciamento da soberba para que o seu nome seja valorizado negociam padrões do reino e é por isso que Edom ela é a raiz dos Edonitas ou Edonistas que trabalham para a obtenção do prazer hoje virou moda tem até site na internet se você procurar os Edonistas eles vivem de viagem de luxo de coisas caras de sexo fácil eles entendem que a vida é um portal de prazer sem propósito eu tenho falado muito isso que prazer sem propósito é pecado durante o propósito Deus te dará inúmeros prazeres e não prazeres carnais e naturais mas prazeres da glória que te geram padrões eternos o prazer de um cidadão do céu não pode ser o mesmo padrão do cidadão da terra um homem do reino tem que ter o seu coração e o seu prazer em outras coisas que a terra não pode lhe dar Deus quer nos levar pra esse lugar e por último Edom não poderia ser diferente ele vem da raiz Adão que quer dizer Adão vermelho como barro assim como a geração de Esaú foi conhecida como o povo vermelho porque ele trocou a primogenitura pelo prato de lentilha ou seja pelo guisado vermelho quando ele veio cansado da caça assim muitos hoje são conhecidos como pessoas que ainda não passaram pela verdadeira conversão nós precisamos entender será que nós aceitamos uma igreja aceitamos uma denominação aceitamos um ministério nos convencemos de que tudo isso é verdade ou realmente nós estamos convictos de que fomos incendiados pelo toque sobrenatural do Espírito Santo e ele nos convenceu da nossa condição e nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente salvador para que nós tivéssemos a vida eterna e foi arrancado de nós o Espírito da morte e foi colocado o Espírito de vida e luz e hoje nós somos chamados por adoção filhos de Deus nós temos que voltar para Hebreus capítulo 6 e voltar a falar sobre rudimentos da fé porque eu tenho observado hoje pastores de 20 e 30 anos com o problema de conversão de anos atrás porque se perderam do trilho saíram do caminho andaram se entorpecendo com várias coisas e se esqueceram do fundamento a adoração não é para fora a adoração é para o céu e aí em Apocalipse no último versículo gente tem algo sobrenatural que acontece ali a noiva adornada ataviada linda pronta e eu não posso deixar de lembrar da minha Josi quando ela entrou pura por aquela porta quando eu fui casar eu não tinha olhos para mais nada eu não lembrava do buffet eu não lembrava de nada eu lembrava só da lua de mel que eu teria dali alguns instantes amém esse ano ela está fazendo 40 anos 4.0 aquela máquina glória a Deus gente o senhor esperando a sua noiva linda pura para intimidade inocente sem mácula sem mancha sem ruga adornada pelo Espírito Santo e ela tem um companheiro ali um amigo que se chama o Espírito Santo e os dois dizem vem maranata ora vem senhor Jesus maranata queridos eu tenho tentado me relembrar eu tenho tentado recobrar minha memória eu fui criado numa igreja de fundo de quintal do replé pentecostal canela de fogo e eu lembro aquelas irmãs do cocózinho que quando dava aquele giro no espírito era tocha viva irmão no altar aquelas irmãzinhas gritavam às seis e meia da manhã naquela oração ainda carramela no olho elas entravam em lugares em dimensões orando em línguas e de repente no meio daquelas línguas você ouvia maranata senhor vem Jesus ansiavam pela volta do Messias de Exua do Cordeiro não tinha mais o seu prazer nas coisas do mundo não se direcionavam pelas coisas da carne já haviam perdido todo o seu prazer terreno seu coração já estava em outro lugar morrer era lucro por isso que Paulo ensinou isso e muita gente não entende essa carcaça essa roupa de mergulho é só um veículo porque meu coração já está lá minha mente já está lá meu espírito já está lá tudo que eu tenho já está lá tudo que eu sou já está lá já não há mais nada que eu posso fazer aqui que possa mudar essa realidade nada mais que me supra e que me preencha porque eu encontrei um lugar em que o seu amor me completa mas se nós não tratarmos os nossos pecados essa canção maranata ora vem Senhor Jesus esse som que procede do céu que será ecoado da terra para o céu e nas regiões celestiais não será ouvido há uma conexão direta entre o passado e o futuro por isso que os 144 mil escolhidos eles cantarão como diz a palavra o cântico de Moisés porque há uma conexão há uma espera no céu para que filhos e filhas se reúnam e juntamente com serafins querubins anjos arcanjos venham ladear o trono da graça de Deus de elogios de louvores de rendição de adoração de sacrifício entendendo que Ele é o Deus grandioso sobre todo céu e terra o Deus universo e não há nenhum maior do que Ele alfa e ômega princípio e fim Ele é o grande eu sou nós precisamos entrar nesse lugar mas por que que não existe uma conexão necessária entre o céu e a terra e a gente não consegue completar esse ciclo escatológico porque nós ainda estamos numa situação de viver Edom Deus não vai começar a restaurar Edom do lado de fora Deus vai começar a restaurar Edom de dentro da sua casa começando pelas plataformas eu quero que você leia comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4 para que você entenda a gravidade dessa revelação 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim finalmente irmãos vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes a nós de que maneira convém andar e agradar a Deus assim andai para que possais progredir cada vez mais porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho mandado pelo Senhor Jesus porque esta é a vontade de Deus a vossa a vossa santificação que vos abstenhais da fornicação que cada um de vós saiba possuir o vaso de santificação e honra não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum porque o Senhor é vingador de todas essas coisas como também antes vô-lo dissemos e testificamos vamos até aqui para aqui deixa aberto aí presta atenção aqui tudo que acontece no reino físico é sombra daquilo que acontece no reino espiritual quando o marido adultera ele repudia ele quebra aliança com a sua esposa é porque primeiramente ele como igreja como noiva de Cristo já quebrou aliança com Deus que é o seu esposo Deus ele se apaixonou por uma nação chamada Israel com ela ele teve um filho chamado Yeshua por isso que ele é judeu e quando ele estava na idade varônil de 33 anos que geralmente os judeus se casavam ele pede ao Senhor uma esposa e Deus dá quem? cada um de nós amém? a igreja por isso que o primeiro Adão ferido gerou Eva de um homem saiu uma mulher segundo Adão Jesus Cristo foi ferido no seu lado e sangue e água dele saiu a igreja no momento da crucificação presta atenção no que eu vou te dizer volta aqui comigo tudo que acontece no reino físico acontece no reino espiritual antes de você viver se você não vive a santificação você pode viver uma falsa santidade que é a religiosidade antes de viver a fornicação você pode fornicar porque faz parte da sua identidade caída e pecaminosa adâmica porque você não fornica somente em relação a pecados sexuais caindo com alguém fora da aliança do casamento às vezes você é um fornicário porque você mantém prazer com outras coisas que Deus não te chamou pra ter porque isso faz parte de uma identidade caída quando você fala aqui pra não oprimir ninguém e cuidar do seu vaso aqui muitas pessoas falam que a esposa quer o vaso não aqui está falando dele mesmo o vaso que é um recipiente da glória de Deus quando você não trata com santificação ou honra quando você usa o templo do Espírito Santo pra desonrar a Deus você atrai pecado maldição pra sua vida e você se transforma num ponto de contato de trevas no lugar que você ocupa ao invés de ser um ministro de louvor em santidade que está liberando santidade pras pessoas assim como é o sacerdote assim é o povo você vai estar em trevas e vai estar liberando treva pras pessoas por isso que geralmente quando o pastor está em pecado oculto os mesmos problemas de natureza correspondente começam a pipocar em todos os outros lugares da igreja por quê? porque hoje Satanás tem legalidade pra se infiltrar na noiva por entre os bancos e dominar pessoas que tem fragilidade espiritual na mesma área libertação está tudo interligado ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum às vezes nós defraudamos diariamente os irmãos e não só no campo da sexualidade da imoralidade nós somos devassos e profanos nas palavras que nós liberamos e não cumprimos nas promessas que nós fizemos e nós não honramos naquilo que nós estabelecemos como acordo e nós descumprimos sejamos íntegros irrepreensíveis em espírito alma e corpo para o dia que o Senhor nos chamar é assim que nos ensina Paulo e aí nós continuamos qual é o dano disso gente? por que que o espírito e a noiva não conseguem dizer maranata? por que que por mais que a gente esteja intercedendo adorando proclamando movendo em torno de todo o planeta moveres de adoração intercessão e proclamação e nós ainda não conseguimos ver o resultado está aqui porque não nos chamou Deus para imundícia mas para santificação portanto quem despreza isso não despreza o homem mas despreza quem? a Deus que nos deu também quem? o seu espírito santo quando você vive uma vida sem santidade você bloqueia a ação do espírito santo você se desconecta da ação do espírito santo você passa a trabalhar sozinho somente no seu dom no seu talento na sua habilidade não existe mais a presença te guiando hoje você está à deriva da sua própria consciência e aí a gente está clamando Amóis 6 e 1 dá para continuar gente? mais um pouco Amóis 6 e 1 vamos lá livro de amostra aí vai acontecer isso aqui vai acontecer exatamente isso aqui o que nós tanto tememos se virar modismo sem restauração se a intercessão não servir para te mostrar o que há de errado na sua vida se a adoração não servir para você ter mais intimidade se a proclamação não servir para você se apoderar das verdades eternas não vai adiantar de nada vai ser somente método quando o profeta ele entra no templo e ele diz ai Deus meu que vou perecendo porque eu sou um povo eu faço parte de um povo de impuros lábios e eu habito no meio de um povo de lábios impuros e a minha boca também é impura mas os teus olhos viram os meus olhos viram a tua glória ele começa a enxergar a glória de Deus por quê? porque se eu saio com uma camiseta branca à noite todo gato é pardo ninguém vai ver que a camiseta está suja agora se eu saio meio dia com o sol apino com uma camiseta branca todo mundo vai ver que a camiseta tem sujeira porque diante da luz os pecados ficam latentes por isso que interceder dá trabalho ninguém quer ir para a oração porque quando Deus começar a apertar os perdões que você precisa pedir e liberar as confissões que você precisa fazer para remir a sua casa botar a sua vida no trilho botar a sua vida no eixo você foge desse lugar porque ele começa o quê? com amor mas você tem medo e o verdadeiro amor lança fora todo o medo deixa eu falar uma coisa para vocês Isaías ele entrou tanto em Deus até o capítulo 6 ele era um profeta depois do capítulo 6 ele muda radicalmente de vida e chega um momento que o pai o filho e o espírito estão conversando na eternidade sobre que fim vão dar a população da terra quando o pai o filho e o espírito se reúnem alguma coisa muito importante está para acontecer quando Deus nos criou ele disse façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança estava o pai o filho e o espírito no mesmo momento da concepção para a formação do homem amém e eles estavam reunidos e perguntaram a quem nós enviaremos quem há de ir por nós aí o Isaías metido se meteu na conversa e disse eu chapolim colorado ele achou que era com ele de tão intenso e de tão profunda que estava sua relação com o céu ele ouviu o pai e o filho descobrirem qual dos três vai encarnar como um homem para morrer pela humanidade e ele entra nesse lugar e ele ouve a eternidade dizer é esse lugar de adoração que nós precisamos entrar ouvir a eternidade saber o que a eternidade está discutindo mas olha só o que está acontecendo Amós 6 ai dos que andam a vontade de encião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria homens notáveis das nações os quais vem a casa de Israel passai a cauné e vede e dali ide a um grande ramate depois descei a gate dos filisteus sois melhores que esses reinos ou será maior o teu território do que o vosso território vós que imaginais estar longe o dia mal e fazeis chegar ao trono da violência que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro ou seja está todo mundo de boa está todo mundo achando que isso é história para boi dormir história da carochinha as coisas estão acontecendo de uma forma sobrenatural os sinais estão diante dos nossos olhos nós nunca tivemos tantos acessos a informação quanto nós temos agora você tem ipad iphone computador no seu trabalho em casa jornal revista e tudo está apontando para o retorno de Yeshua e nós ainda continuamos dormindo sendo que ele está chamando uma nova geração para preparar o caminho assim como João Batista e nós estamos assim dormindo bem espreguiçando no leito comendo cordeiros fazendo agenda não se dedicando a família não voltando para os princípios curtindo a vida adoidado de braços cruzados sem mexer naquelas áreas que há tempo você deveria ter mexido e não mexeu porque entra ano e sai ano e Deus manda você mexer nisso e você não deixa e eu já cansei daquela história dos pastores pregarem a todo quartinho você deixa entrar mas o quartinho da bagunça que é o quartinho escuro sem luz ninguém deixa gente isso já até virou decoreba de altar porque são os pastores batendo na porta do coração das ovelhas e dizendo sejam restaurados profundamente não devam mais nada para o diabo alinhem a sua vida ponham a sua vida a limpo e entrem num lugar de santificação porque é isso que o Senhor precisa nesses últimos dias mas olha o que está acontecendo no versículo 5 que cantais a toa o som da lira e inventais e como Davi instrumentos músicos para vós mesmos ou seja nós estamos copiando todo o modelo da tenda de Davi todos os instrumentos da tenda de Davi nós estamos formando toda essa realidade dentro das nossas igrejas mas o versículo 6 diz que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo mas não vos afligis pela ruína de José ou seja vocês estão trazendo um método mas estão se esquecendo da essência vocês estão trazendo uma forma mas vocês não estão restaurando o princípio e a prioridade é o coração de vocês são os sacerdotes levíticos consagrados e separados em santidade meus baluartes meus atalaias os guerreiros sobre os muros de Jerusalém os vigias sobres sobre os muros de Sião é esses que eu quero levantar porque gente porque o inferno também atrás dos seus dons a Bíblia diz que a Babilônia ela também fazia com que ouvisse um alarido ouvisse um ruído e os tambores soavam até para abafar o grito dos inocentes e eles se prostravam diante dos ídolos enquanto os instrumentos tocavam tal qual a igreja nos dias de hoje ao invés de adorar o Senhor nós estamos adorando ícones gospel Babilônia não é antagônica ela é similar você nunca vai entender que ela é a Babilônia de cara porque você vai sutilmente se deixar envolvido e quando você estiver lá dentro você vai dar de cara com a mentira porque ela é muito parecida com o espécime verdadeiro é um sistema de ação controlado por Satanás são falsas estruturas de trabalho são métodos humanizados que vão estabelecer somente a nível de alma você sabia que as sessões de ocultismo dentro do satanismo dentro do vudu do candomblé que são determinados por entidades do inferno e tem sons específicos para cada entidade baixar eu não sei se você já teve oportunidade de participar de algum culto afro mas quem conhece o que eu estou falando sabe disso que para determinados demônios virem na terreira baixarem no corpo das pessoas virem sobre o cavalo e maltratarem aquelas pessoas que se sacrificam cegamente em adoração por demônios essas pessoas elas só são colocadas em transe quando uma determinada sequência de música é tocada por quê? porque o inferno tem seus sons são toques específicos para determinadas entidades então às vezes nós precisamos refinar os nossos instrumentos refinar o nosso padrão de adoração porque à medida que o seu coração estiver contaminado e a sua vida estiver pecaminosa dessa forma você vai usar o seu dom para edificar a igreja ou para destruir a igreja repita assim comigo o som do céu é o único modo de atrair o céu para a terra e abalar estruturas falsas esse lugar profético que a gente precisa entrar salmo 24 do 3 ao 4 essa palavra já para a gente ir encerrando você está comigo? a gente pode ganhar mais quanto tempo? vamos lá se precisar a gente atrasa tá? então a gente vai mais um pouquinho Júnior salmo 24 do 3 ao 4 essa palavra gente está tinindo no meu coração está martelando no meu coração há dias quem poderá subir ao monte do Senhor? ou seja quem poderá alcançar lugares altos? quem poderá entrar em dimensões celestiais? quem poderá entrar no meu santo lugar? o lugar da revelação do entendimento da cumplicidade da intimidade da conexão direta com o Espírito aquele que tem mãos limpas e coração puro e não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos repita assim comigo mãos limpas o Espírito Santo está convocando pessoas que não trabalhem para uma instituição o Espírito Santo está convocando adoradores que trabalhem para o céu mãos limpas mão fala de poder mão fala de identidade o nosso ponto digital a nossa impressão digital está nas mãos mão fala de governo todas as vezes que a igreja de Antioquia através de mestres e profetas liberaram os apóstolos eles impunham a mão fala de comissionamento ministerial é um sinal de transferência um sinal de adestramento para a guerra para o combate as mãos que o Senhor está escolhendo precisam estar limpas elas não podem estar vermelhas com sangue de Edom elas precisam estar remidas alguém que tem as mãos limpas trabalha pensando nas coisas que são do alto para se apoderar as verdades do reino ele tenta mexer as situações para encontrar a maneira certa de atrair o céu para a terra alguém que tem as mãos limpas purifica suas mãos meditando sobre as questões da sua vida na origem porque porque ele trabalha na perspectiva do céu porque ele recebeu a mente de Cristo ele usa suas mãos para construir obras edificadoras pensamentos edificadores pautados na vontade de Deus ele não raciocina intelectualmente ele pensa profeticamente ele compreende com discernimento as realidades espirituais e de acordo com o projeto do céu ele bota a mão na massa e ele constrói aquilo que Deus está chamando para construir a obra é de Deus como você toca os seus instrumentos suas mãos estão limpas você sabe que o reino espiritual é conduzido por sons a voz de Deus é como a voz de muitas águas inúmeras vezes em Apocalipse você vê João dizer e ouviu-se um barulho e ouviu-se um ruído e ouviu-se uma voz e ouviu-se um som e ele começa a entrar no lugar de discernimento o princípio de todas as coisas começou com o som quando Deus disse haja e ouve a palavra o som o davá que é o poder criativo de Deus em hebraico movimentou o reino do espírito e transformou e passou a ser as coisas que não eram trouxe a existência profeticamente quando nós liberamos o som do céu nós trouxemos a luz do Senhor para o reino físico e tudo aquilo que foi estabelecido no reino espiritual é decretado e proclamado na terra os sons é que fazem ligação entre o céu e a terra mas também podem fazer ligação entre o inferno e a terra são conexões espirituais repita comigo são conexões espirituais mãos limpas e coração puro o que Deus quer dizer com corações puros gente mãos limpas pureza coração puro inocência desprovido de tudo que é natural e humano insantidade disponível para ser usado pelo céu como instrumento e santos tira da sua cabeça que instrumento é somente o que é físico o que é material você é o maior e melhor instrumento que está por detrás daquilo que você toca que está por detrás daquilo que você canta eu já vi cara que sabia fazer quatro notas e era todo desafinado e quando ele abria a voz o céu vinha naquele lugar o céu se rasgava porque o coração dele era limpo e as suas mãos eram puras porque ele vivia num lugar de santidade os instrumentos eles são consagrados mas e os instrumentos humanos precisam ser consagrados a que que você é consagrado a prostituição a pornografia a fornicação a que que você é consagrado a inveja a mentira a competição a que que você é consagrado a fofoca a que que você é consagrado a que que você é separado a nossa luta é contra nós mesmos nós sabemos muito bem afinar uma guitarra mas nós não sabemos afinar nosso coração sabemos afinar uma bateria mas não sabemos afinar nossa língua sabemos sabemos controlar todo o som do ambiente mas não sabemos controlar os nossos ímpetos nossos sentimentos e as nossas emoções que precisam ser controlados pelo Espírito Santo abrandados pelo Espírito Santo nós nos dissemos que somos adoradores livres mas nós ainda vivemos dominados pelo pecado quantas vezes nós subimos nos altares e nós vivemos pecando ou cometendo pecado ou vivemos sendo tentados no aliciamento da concupiscência da iniquidade que ainda habita em nós quantos de nós ainda achamos que tentação é normal que estamos cantando aqui desejando o irmão ou a irmã que está lá embaixo fazendo sinais para combinar para depois depois do show não da adoração Deus está nos chamando para limpar o nosso coração e purificar as nossas mãos nós não podemos mais viver gente num ministério de culpa num ministério de mentira dando desculpas o tempo inteiro para esconder os nossos pecados sabe o que que a gente administra mais do que os nossos instrumentos o nosso autocontrole para nunca mostrar para as pessoas o que nós realmente somos porque nós somos feios demais e se nem diante de Deus nós choramos em arrependimento com lágrimas orando para que Deus nos liberte das coisas que ainda precisam ser mudadas em nós imagine diante do nosso grupo tem pessoas que tocam há anos no mesmo grupo de louvor e adoração mas tocam com estranhos tem uma boa afinação vocal tem uma boa sensibilidade musical quando um olha para o outro já sabe qual é a virada que tem que fazer mas quando chega para abrir o coração ninguém conhece ninguém porque nós não confessamos os nossos pecados nós vamos falar para quem alicia o nosso ego e para quem pode nos ouvir sem nos confrontar sem nos mandar mudar e aí nós vamos adquirindo um comportamento de alto risco que quanto maior você estiver maior será a queda porque você não cai sozinho você infelizmente acaba levando outras pessoas que tem você como referência junto com você gente isso não é só auto sabotagem isso é ser um homem uma mulher bomba você explode e muita gente vai embora com você aí você fica subindo no altar e todas as vezes que você sobe no altar parece que você se benze ali prometendo mudar mas não deixa o Espírito Santo mexer porque você está numa busca desenfreada por parar e você não consegue parar de praticar e nem de desejar o pecado porque você não está sendo curado das suas iniquidades nós estamos vivendo em torno do nosso pecado ao invés de viver em torno de Jesus nós passamos mais tempo camuflando as nossas culpas do que adorando o Senhor fugindo do pecado ou praticando no oculto ou tentando praticar através da tentação que é o projeto mental de que se eu pudesse fazer eu faria ao invés de lançar santidade através da sua adoração você está lançando iniquidade porque você está tentando administrar tentações incontroláveis dentro de você por isso que diz mãos limpas e coração puro e não se prostra diante a ídolos e falsos deuses artistas são da terra adoradores são do céu repita-se comigo artistas são da terra adoradores são do céu acredito na arte mas eu não acredito na restauração da arte porque Deus não faz restauração estética eu acredito na restauração do artista transformando ele num adorador quando ele entender esse lugar a arte ela muda de uma expressão individual e pessoal dele pra nós porque foi um dom que ele nos deu e passa a ser um presente nosso pra ele porque é o nosso caráter isso é adoração porque se a gente continua assim a gente corre o risco do ego soar mais alto do que o elogio do céu as vezes eu ouço coisas terríveis a meu respeito vocês pensam que pra trazer uma palavra dessa fica tudo bem obrigado não na semana passada eu tive que cancelar dois agendamentos porque embora eu tenha perdido dez quilos esteja com uma alimentação saudável esteja praticando exercício regularmente a minha pressão que nunca deu problema começou a oscilar eu tenho sofrido guerras e opressões terríveis no espírito esse não é o preço de estar no ministério tem gente que diz ah o preço do ministério de libertação é a retaliação não retaliação vem quando tem carne o açougueiro retalia a carne existe um negócio chamado colisão e que se o seu fundamento não estiver em Jesus você não entra nesse lugar mas sabe por que que eu estou dizendo isso gente porque muitas pessoas tem me atacado tem falado algumas coisas e outras pessoas tem me elogiado eu tenho recebido muitos elogios mas como eu sei que a minha linguagem de afirmação de amor é palavra de afirmação e como eu sei que o diabo me destruiu na minha autoestima por causa de abusos que eu sofri na infância é uma área muito movidiça para eu pisar e quando eu passei por essa luta a minha cura foi ouvir o céu e quando Jesus me disse Jackson você precisa estar num lugar como Paulo alto e baixo mas no equilíbrio você precisa além de vigiar ser sóbrio por que? porque você não pode se alimentar da agressão das pessoas porque essa não é uma verdade a teu respeito e você não pode se alimentar do elogio das pessoas porque essa não é uma verdade a teu respeito porque quem te agride te agride porque foi ofendido e foi confrontado e numa resposta desesperada te violenta quem está te elogiando é porque está tentando de alguma maneira também foi ofendido e confrontado mas está te aliciando e aí o Senhor me fez lembrar daquela palavra antiga nossa de que a mesma multidão que gritou Osana quando Jesus entra na cidade é a mesma multidão que gritou crucificam e que Paulo na ilha de Malta no mesmo momento que ele era um ser sobrenatural espiritual que levitava ele também era considerado um demônio então Deus me disse o elogio tem que vir de mim e o confronto tem que vir de mim quando eu quiser te confrontar eu te direi palavras às vezes duras mas você vai precisar se posicionar porque eu vou te confrontar num lugar que nenhuma mão humana toca agora quando o elogio for meu vai trazer graça pro teu espírito e suporte pra tua alma então se alimente do que vem de mim esse é o lugar que nós precisamos encontrar gente pra não sofrer com os ataques e não deixar que o ego seja aliciado pelos elogios manter o equilíbrio naquilo que Deus pensa a nosso respeito repita assim comigo a voz é um som do céu por que que eu digo isso quando eles perguntaram João Batista é Elias é Yeshua o que que ele disse eu sou a a voz você quer ser a voz ou você quer ser o eco você quer ser a voz o porta voz de uma mensagem do céu ou você quer ser o eco apenas reproduzir algo que você não vive João Batista ele era um sacerdote essênio ele não concordava com a religiosidade dos fariseus olha aqui pra mim gente João Batista ele se vestia com pele de camelo e comia mel silvestre e gafanhoto ele poderia se vestir com vestes talares sacerdotais porque ele era sacerdote ele tinha direito a entrar nesse lugar ele poderia se alimentar da flor de farinha ou de alimentos separados pro povo levítico porque ele vinha dessa herdade mas ele escolheu ir lá pro deserto e ser a voz e se vestir e se alimentar de uma maneira nada convencional pro padrão religioso mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês nada do que um profeta faz em vão ele se vestia de camelo porque em levítico diz que o camelo é um animal imundo e hostil exatamente como era o coração dos fariseus ele se alimentava de gafanhoto e de mel porque era o que Deus mandava de acordo com a sua criação era a provisão diária que vinha do reino ele não se alimentava daquilo que a instituição colocava na mesa e impunha pra que ele vivesse de uma forma enlatada ou seja o seu estilo de vida denunciava o que estava no coração dos religiosos um verdadeiro adorador tem um estilo de vida que literalmente condena a religião porque nós podemos estar vivendo uma hipocrisia uma das partes da roupa de João Batista que mais fazia diferença era o cinturão repita comigo o cinto esse cinto de couro era um jugo que era usado pra cargas nos animais e isso fala de uma falsa santidade de uma falsa adoração de uma falsa liberdade porque nós ainda estamos presos ao farisaísmo e estamos presos ao saduceísmo porque nós ainda adoramos de uma forma religiosa de uma forma extremamente repetitiva nós estamos criando métodos que são litúrgicos que são ritualistas que são cerimoniais mas nós não estamos entrando num lugar de verdadeira adoração como é que nós vamos pregar um evangelho se nós não conseguimos ser mudados a única forma de a gente entrar nesse lugar é através do arrependimento a bíblia diz que João Batista era o imersor o André está aí? o André da dança? vem cá André João Batista era o imersor vem cá comigo o que muitas igrejas estão ensinando eu preciso fazer com que você reveja os seus conceitos Jesus morreu pelos pecados pelas iniquidades repita comigo Jesus morreu pelos pecados e pelas iniquidades faria sentido Jesus ter morrido se o André continua mesmo tendo aceitado Jesus há 20 anos lutando com as mesmas tentações? por que que as igrejas ensinam e trazem uma apostila com 10 passos de como vencer a tentação? se o sacrifício de Cristo é tão poderoso que pode remir pecados e iniquidades deixa eu explicar uma coisa pra vocês isso é mudar sua teologia nós fomos ensinados de que tentação é natural nós fomos ensinados de que tentação é normal mas se Deus a ninguém tenta alguém aqui quer alguma coisa que não tenha vindo de Deus a Bíblia diz que ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado amém? então se Deus a ninguém tenta nós é que somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência deixa eu fazer o papel do advogado do diabo o diabo não tem culpa nenhuma aqui ele só vai ter o espaço que o André entregar mas se o André escolher viver em santidade e com padrões redentivos no reino ele vai remir o que nós chamamos de iniquidade satanás vai vir com um prato chamado tentação e vai oferecer e ele não vai encontrar aqui no coração do André nenhum tipo de subsídio ou base para poder tentá-lo por quê? porque ele já foi remido no seu espírito na sua alma e no seu corpo espírito e alma e corpo irrepreensíveis diante de Deus o que pode acontecer meu irmão são provações não confunda a fé para vencer uma provação porque Deus vai te provar amém? o sangue de Cristo ele te purifica a prova refina o teu caráter como ouro então vai ter momentos que Deus vai proporcionar um momento de tentação e você vai ter que ter fé para rejeitar essas provações em Deus mas elas não são tentações então o que que acontece nós às vezes estamos com iniquidades no nosso coração estamos subindo nas plataformas para tocar e para cantar e nós não remimos esse campo chamado santidade tem crente que oferece mais oferenda para demônios do que um prato de barro dentro de um terreiro de candomblé porque está aliciando a sua carne achando normal viver nesse campo de tentação Deus ele quer mover por isso que eu gosto da bíblia judaica vira aqui eu gosto da bíblia judaica a bíblia judaica diz a bíblia normal nossa diz que João Batista filho de Zacarias a bíblia judaica diz assim João vírgula filho de Zacarias o imersor porque o verdadeiro arrependimento o batismo de arrependimento que vai trazer frutos dignos de arrependimento através dos princípios do evangelho vão fazer o seguinte com você vão te levar para dentro da água como um grande religioso estruturado em bases humanas e naturais cheios de pecados iniquidades e vivendo tentações e vai trazer de volta para cima um filho de Deus participante ativo do reino nascido de novo pela cruz aquele que está em Cristo o inimigo não lhe toca sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós nós precisamos entrar no novo campo de santidade sete passos para vencer a tentação eu tenho um passo apenas para você arrependimento fique de pé você acha que Deus te livraria da morte do inferno não te livraria do pecado meu irmão feche seus olhos repita assim comigo adoração com entendimento começa por uma nova identidade quero que você tire todas as cadeiras daqui e que você use esse espaço para se render diante do Senhor o chão está à sua disposição quero ouvir o som dos céus quero ouvir o som dos céus sim dá-nos sua mente dá-nos teu coração Senhor sim dá-me sua mente dá-me o seu coração eu quero ser parecido contigo Deus sim dá-me sua mente dá-me o seu coração eu quero ser parecido contigo Senhor dá-me sua mente dá-me o seu coração eu quero ser parecido contigo sim Senhor sim Senhor sim eu quero ouvir o som dos céus 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 eu quero ouvir o som dos céus